Analista Joãozinho Grafista fala sobre o mercado do café. Analista João, programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola Por que os grandes líderes tomam café? No Brasil e em outras partes do mundo, o café é um item indispensável na rotina de trabalho. Para muitas pessoas, a bebida faz parte do ambiente corporativo, tanto quanto os computadores, o que então torna praticamente impossível começar o dia sem a bebida. De acordo com o texto de Isabela Rovaroto do portal Exame, entre os líderes que tomavam grandes quantidades da bebida todos os dias estão Napoleão Bonaparte, Theodore Roosevelt, também Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Ronald Reagan, Voltaire, Beethoven. E o que seria uma grande quantidade? Os escritores Balzac e Voltaire, por exemplo, consumiam cerca de 3 galões de café por dia. É claro que nem todo mundo que ingere grandes quantidades de café se torna um grande líder. Mas mesmo que não exista uma relação causual entre café e liderança, há boas razões para consumir a bebida. Confira agora o que uma dose diária de café pode fazer de acordo com estudos científicos. Aumenta a capacidade de foco. Ajuda a prestar mais atenção em uma tarefa e evitar distrações. Torna o cérebro mais flexível e resistente. O café protege o cérebro contra disfunções e morte celular, ajudando a prevenir doenças cerebrais degenerativas. Melhora a saúde. O consumo de café está associado a um risco menor de doenças cardíacas, diabetes, câncer e outras doenças. Aumenta a colaboração e a inovação. Pesquisas indicam que os indivíduos que trabalham em equipe se tornam mais eficazes e eficientes. Agora o nosso parceiro, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, comenta como anda o mercado de café. Confira. Olá a todos do Paracatu Rural. Aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido no mercado como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o mercado nesta semana. E fechando com chave de ouro, né? Nesta sexta-feira os preços fecharam com fortíssima alta de 390 pontos. 3 dólares e 900 por libra-peso, né? Fechando a 1,02 e 30 no setembro. E fechando a 104,80 no dezembro lá fora. 390 pontos de alta. Dólar fechando a 5,38. Bom, tivemos vários e vários motivos aí que acabaram culminando nessa fortíssima alta em Nova Iorque nesta sexta. E um dos motivos, todo dia, né? A Bolsa, ela é obrigada a informar como é que estão os estoques certificados, né? Quer dizer, é o café que está entrando na Bolsa, é o café que está sendo certificado. É o canudo, né? É o café fino. É o café colombiano, é o café arábica finíssimo, né? E esses estoques estão nas mínimas dos últimos 3 semanas e nas mínimas dos últimos 4 anos para 1,615 milhões de sacas. Ou seja, sinal de oferta mais apertada, né? Força os fundos a cobrirem posições vendidas, né? E não só lá fora na Bolsa de Nova Iorque. A Bolsa de Londres, o Café Robusta, também foi informado que os estoques estão numa baixa do último ano, né? E dos últimos 2 anos também. O Café Robusta, né? O Vietnã, que é o maior produtor mundial. O Departamento de Agricultura disse na segunda-feira que as exportações de café do Vietnã caíram 11%. O C-Café, aqui no Brasil, também informou que o Brasil, as exportações do Brasil até junho caíram 9,8% para 2,47 milhões de sacas. Nos últimos 12 meses, encerrados em junho, as exportações brasileiras de café caíram 4% para 35,9 milhões de sacas. Então, isso acaba forçando os traders, os investidores a recomprar em posição vendida. E por isso, levou essa forte alta no café. Graficamente falando, foi importante porque os preços romperam uma média móvel matemática de 10 dias, que estava na região de 98, 99 centos. E agora, pelo estudo Fibonacci, a próxima extensa seria em torno de 104. Se quebrasse a extensa, acredito que vai buscar os 107, depois 110 e, quem sabe, até 1,20 centos por libra peso. Então, como acabei de informar, são posições vendidas, cobertura de posições vendidas dos fundos. Nos fundamentos, o mercado ainda continua sob pressão de uma boa evolução da coleta de café de safra record no Brasil. Porém, há momentos de correção técnica, como aconteceu hoje, aconteceu ontem. Com a alta dessa sexta-feira, os contratos de setembro acumulam uma valorização de 5%. Bom, nós temos alguns motivos também que acabou ajudando nessa alta o mercado. O banco Rabobank disse que os preços poderão ter uma recuperação no final de 2020. Ele disse que nesse terceiro trimestre do ano, julho, agosto, setembro, as cotações ainda devem ser bastante pressionadas pela colheita da safra no Brasil. Além disso, segue o impacto sobre o consumo nos mercados da pandemia. Porém, ao final do ano, ele acredita que o mercado poderá dar uma correção, uma reagida e, assim, retomar a demanda com o menor distanciamento social, especialmente com a menor safra brasileira cafeeira. E, além disso, o banco espera uma queda de safra do Vietnã, como falei agora há pouco também. O banco acredita uma queda em torno de 3%. Então, o analista do Rabobank, ele acredita que os preços podem avançar, mas não será um aumento tão significativo. Nada que leve, novamente, o café para a faixa de 1,25 ou 1,30. Quer dizer, eu já discordo um pouco dele, né? Porque eu acredito que o mercado possa, talvez, ficar entre 1,15 e 1,20, né? Então, é lógico, tudo vai depender da extensão dos problemas econômicos, né? Envolvendo até onde vai a pandemia, né? Então, isso tem que ficar de olho. Então, ele acredita que, no curto prazo, o mercado ainda vai continuar volátil, né? E vai depender muito, também, do frio do Brasil, embora não se esperem geadas, né? Por enquanto, aquilo que a gente tem visto aí no serviço de meteorologia, ainda não temos algo, não está falando, né? Em alguma geada, com a frente fria vindo aí, né? Bom, quanto ao consumo, né? O Rabobank, também, ontem, disse que o consumo mundial de café em 2019-20 deverá cair 0,5%, ficando em 1,163,9 milhões de sacas, 60 quilos, com 64,8 milhões de sacas em 2018-19. Como disse o analista do Rabobank, Guilherme Muriá, o mercado internacional de café vinha com um crescimento médio anual de consumo de 2,3% até 2019-20, o que foi travado pela pandemia, com a expectativa de uma diminuição dos impactos da pandemia e no distanciamento social, o Rabobank projeta um aumento de 1,9% no consumo mundial de 2020-2021, para 167 milhões de sacas, né? O analista do Rabobank indicou que a queda no consumo se deu, principalmente, pela menor demanda de países produtores, à exceção do Brasil, que deve manter seu consumo. Os grandes consumidores devem manter uma estabilidade no consumo em 2019-20. Na live de ontem, o Guilherme Muriá destacou que houve uma drástica queda no consumo fora do lar, em cafeterias, restaurantes, com fechamento de estabelecimentos e medidas de distanciamento social, mas um aumento na demanda no varejo por maior consumo dentro dos lados. Então, ele indicou que pequenas empresas que estavam ganhando mercados com maior consumo em cafeterias, como cafés especiais, o consumidor buscou ainda cafés mais regulares de qualidade, adquiriu também mais cápsulas no varejo ou online. Ou seja, você não vai deixar de consumir o café. Você vai estar consumindo o café na sua casa, vai estar consumindo o café. Você não vai deixar de tomar o café. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o físico. O mercado físico, na quinta-feira, apresentou preços estáveis. Dessa vez, ao contrário do dia anterior, a alta do Arápica em Nova Iorque foi compensada pela queda do dólar, na quinta-feira, que determinou a estabilidade no mercado interno. Com abaixo da moeda americana, houve lentidão na comercialização. No sul de Minas, café Arápica, bebida boa, ficou entre R$ 490,00 e R$ 495,00 a saca. No Cerrado Mineiro, preço de R$ 495,00, R$ 500,00 inalterado. Ok? Abraços a todos e vai café! Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp. 38-991-810-123 E, ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos. Grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã